Bom dia pessoal, chegando aqui no Hospital Oswaldo Cruz Teremos uma cirurgia bastante grande hoje E que significa bastante para mim Essa paciente que nós iremos operar hoje Já operou comigo há 12 anos atrás A primeira cirurgia que ela fez comigo Foi uma inclusão de prótese de mama Com cicatriz pelo suco E uma lipoaspiração com enxergo de gordura em região glútea Depois disso ela casou, teve filhos E retornou comigo há 4, 5 meses atrás Para a gente reoperá-la Então o que nós iremos fazer nela hoje? Iniciaremos a cirurgia com uma lipoaspiração de contorno De braços e de todas as costas E usaremos bastante tecnologia Iniciaremos a lipoaspiração dela com o VASER Que é a lipoaspiração ultrassônica Que serve para quebrar a gordura com menos trauma Menos lesão a nervos, a vasos sanguíneos Com isso menos hematoma e menos inchaço Posteriormente para tirar essa gordura Utilizaremos o vibro lipoaspirador E para diminuir a facidez das costas e de todo o contorno O renúvio Que serve para melhorar uma facidez que ela já tinha antes da cirurgia E uma facidez gerada pela própria lipoaspiração E na região do abdômen Como ela teve filhos e tem bastante facidez E uma diástase, um afastamento dos músculos retrodominais Realizaremos nela a chamada abdominoplastia Com a ressecção de pele E faremos um novo umbigo para ela E nas mãos faremos o que? Ela tem uma prótese de 350 na frente do músculo Mudaremos para uma prótese de 280 atrás do músculo Retiraremos bastante pele Faremos o chamado sutiã interno E a alça muscular E a cicatriz resultante será uma cicatriz interinvertida Em volta da arela Nesse sentido E nesse sentido aqui Acompanhe as imagens Pessoal, então esse daqui é o VASER É chamada lipoaspiração ultrassônica Ela não aspira a gordura Ela não retira a gordura A função desse aparelho aqui É emulsificar a gordura que está abaixo da pele O que isso quer dizer? A gordura sólida vai virar líquido Com isso a gente tem menos agressão aos tecidos ao redor Menos agressão a nervos, a vasos sanguíneos E com isso nós temos um pós-operatório mais tranquilo Com menos inchaço, menos roxidão Quando a gente coloca no líquido É isso aqui que ele faz Então esse aparelho faz mais ou menos isso Dentro da gordura Emulsificando a gordura E facilitando a gente retirar essa gordura Com o vibro lipoaspirador Então continuando a lipoescultura Já passamos o VASER em todo o dorso da paciente O VASER, como eu já disse, serve para emulsificar essa gordura Deixar ela mais líquida Com isso a gente consegue ter menos trauma Agora a gente vai lipoaspirar essa gordura Trazer ela para fora Então nesse processo eu gosto de usar o vibro lipoaspirador Que é esse aparelho aqui Então ele tem duas conexões que vão nessa manopla Uma faz o aparelho vibrar Essa ponta vibrar Para trás e para frente E essa outra conexão É um vácuo Que faz puxar a gordura Mais ou menos assim Vou mostrar para vocês Então continuando a lipoaspiração dessa paciente No dorso dela A gente já fez a primeira tecnologia Que foi o VASER Que é a lipoaspiração ultrassônica A segunda tecnologia Que é a vibro lipoaspiração Agora a gente vai passar o Renúvel Que é o jato de plasma de gás hélio Então para a gente tratar a facidez das costas Que ela já tinha E a facidez que foi criada Pela retirada de gordura com a lipoaspiração Então esse aparelho Ele libera esse jato de plasma Essa energia aqui Isso gera um calor bastante grande Esse calor estimula a produção de colágeno E deixa a região menos plácida Mais firme